A água floresta é um sistema de agricultura que considera a terra um ser vivo e do qual todas as vidas dependem dessa vida. No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas vivem no campo. São quase 4 milhões e meio de estabelecimentos rurais vinculados à agricultura familiar. Apesar de representarem a maioria das propriedades, elas ocupam apenas um quarto das terras cultivadas. Ainda assim, é a agricultura familiar que produz 70% dos alimentos que são consumidos pelos brasileiros. Já as grandes propriedades do agronegócio produzem principalmente soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e carne bovina. Todos commodities para exportação. Por isso, esse é um filme com ponto de vista. Um ponto de vista do agricultor e da agricultora familiar. Agricultura tamanho família. Uma alternativa ao agronegócio. O movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais nasce, com TAG, nasce já há 50 anos. E resultado, principalmente, da mobilização, da organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais organizados como agricultores familiares ou assalariados e assalariadas rurais exatamente da unidade desses trabalhadores em enfrentar um modelo de desenvolvimento que há muitos anos vem sendo desenvolvido no nosso país e que tem implicado uma necessidade muito grande de resistência das organizações, dos trabalhadores no sentido de garantir um outro viés, um outro processo de desenvolvimento com maior inclusão social, principalmente, e, principalmente, com outro olhar na organização de políticas públicas, na construção de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. O filme percorreu cinco estados do país em busca de diferentes experiências de produção e organização da agricultura familiar. Amazônia, agronegócio desmata, agricultura familiar, preserva. Mato Grosso, nos últimos 20 anos, o agronegócio da região norte do estado de Mato Grosso tem avançado sobre a floresta amazônica. Em função disso, milhares de famílias são envenenadas com agrotóxicos e são destruídos centenas de milhares de hectares de florestas, que dão lugar à paisagem da monocultura. Esse modelo de desenvolvimento enriquece poucos, principalmente as grandes corporações internacionais produtoras dos venenos e das sementes transgênicas, contribuindo ainda mais para a concentração da propriedade e da renda neste já tão injusto país. Por outro lado, agricultores familiares, desvendando-os os mistérios das matas, buscam estabelecer formas novas de geração de renda que conciliam a preservação das florestas e dos animais com a produção saudável de alimentos para a população da região. Era tudo mato, só que a obrigação nossa era o seguinte, que quem adquirisse um lote que comprasse da colonizadora, ele era obrigado de fazer a abertura e abrir quanto antes melhor, para não ter problema de o estrangeiro vir e tomar a Amazônia. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. A gente fazia leira de fogo nos pés das figueiras, das castanheiras, para eliminá-las, porque era o problema. Hoje a gente procura uma semente para plantar, então a gente mudou muito. Nós chegamos no sul com vontade de plantar soja. Aqui só pensavam em soja e arroz, né? Estavam abrindo essa região. E aí nós conseguimos uma terra para abrir ela, para derrubar um pouco de cerado e plantar soja. Aí quando eu queimava aquilo lá, me doía muito na alma. Eu acho que até o fato psicológico não fazia a coisa funcionar, né? Hoje é bastante diversificado. Eu tenho mandioca, cana para o pessoal fazer guarapa. Milho, verduras, alface, almeirão, tempero verde. Mas estamos prensados pelas lavouras de soja, tanto à frente e atrás nossa, à direita e à esquerda, tudo é lavoura soja e algodão. Os assentamentos, a agricultura familiar, praticamente numa região principalmente da soja, são pequenas ilhas no meio da soja. Se nós olharmos a alimentação, toda a questão que hoje abasteceu o supermercado, exemplo, Lucas Gilverde, Naua Mutum, Sorriso, Sinop, são dados levantados de 80, 87% disso. Está vindo de fora, de São Paulo, do Paraná, de Goiás. Nós poderíamos estar produzindo isso. Minha ligação com essa terra aqui é muito forte, né? As pessoas que, assim, têm a agricultura familiar no sangue, elas produzem muito, muito outras coisas, né? Mel, doces. Quanto mais diversidade no nosso sítio, melhor a nossa qualidade de vida, né? Eu acho meio impossível, né? Ter grandes plantações e a floresta ficar em pé. Eu acho que não, porque para isso acontecer, muita floresta vai vir pro chão também. Não vai continuar do jeito que está, não. O sojeiro, ele quer derrubar, né? Ele não quer ver floresta em pé. Então, eu acho que não tem como conciliar uma coisa com a outra, porque o sojeiro destrói mesmo. Ele não tem consciência de preservação de meio ambiente, nada. SEMEANDO O FUTURO Um pequeno produtor, com 70 hectares, para ele conseguir aplantar a monocultura, né? Ele precisa de uma estrutura grande, né? Então, vamos dizer, essa é uma diferença grande que há entre a pessoa que não tem essas condições de fazer, então, de desenvolver essas atividades alternativas, né? Que seria a questão de cuidar mais da água floresta, cuidar da natureza, vamos dizer, voltada e ter o ganho em cima disso, né? Então, aqui nós temos várias variedades. Temos a graviola, o jatobá, cacau. Isso é o viveiro. A gente faz as mudas, né? Faz a planta-semente, faz a picagem da muda na sacolinha, e daí a gente se bui para o associado, né? Se quer ver, eu contente que eu chegue uma criança. Tia, o que é essa aqui? O que é? Isso aqui é fruta. Hoje, amanhã, nós temos um futuro para essa criança. Elas têm futuro na bacia amazônica. Agora, nós vamos deixar ir deteriorando, ir desmatando, desmatando. Não, porque o pai planta soja, porque não adianta plantar frutos, não adianta emitir água floresta. Gente, se você plantar um pé de uma muda de Itaúba hoje, em 10 anos, você tem mais de 10 vezes o valor do soja que você colheu em 10 anos na mesma área. E nós estamos preservando. Esse aqui é o ouro da bacia amazônica. Isso aqui é denominado, é a fruta da castanha do Brasil, denominado uriço. Isso aqui, olha, é um treino tão precioso que eu sinto tanta emoção de falar disso aqui, que quase me embarga minha voz. O futuro dessa região, para nós, de posses menores, seria mexer com essa amêndoa tão preciosa que só o Brasil tem, que é alguns países, lógico, da América do Sul. Quando sai de lá da fazenda, a gente leva para um outro setor, que é o secador, que é a maturação da castanha bruta, para ela ser transformada num trabalho de quebra da castanha. Essa aqui é uma das primeiras castanheiras que a gente tem plantado aqui na propriedade. Veja só o tamanho dela, a espessura dela, que ela é muito linda. Então vale a pena você investir numa árvore frontosa, que dá tantos frutos e, ao mesmo tempo, garante o futuro. Eu espero que nunca vou dar nenhum passo para trás, só quero procurar ir para frente, porque é os pequenos animais, a pequena diversificação que tem na nossa propriedade que faz esse anel de amizade com todos, que a gente se sente feliz, porque eu me sinto realizado, eu e a minha família. Semiário. Convivendo com a seca. Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, 94% das terras são áreas do semiárido, onde a seca é o maior problema. Para resolver a questão da seca, existe um antagonismo. Por um lado, os movimentos sociais e a agricultura familiar defendem projetos de convivência com o semiárido, como, por exemplo, com a construção de pequenos açudes, cisternas, cacimbões e outras tecnologias sociais. Por outro lado, os governos brasileiros historicamente priorizaram grandes projetos de irrigação que beneficiaram um grande capital que vem ocupando de forma sistemática o Rio São Francisco, expulsando a agricultura familiar e a população ribeirinha. Os agricultores familiares acreditam na convivência com o semiárido, produzindo agroecologicamente. A agricultura de base agroecológica é uma agricultura que lida muito melhor com os extremos climáticos. Agora, nessa seca do Nordeste, nós vimos isso claramente. Onde você tem as experiências de desenvolvimento da agroecologia, onde as famílias, as comunidades têm mais conseguido lidar com essa seca severíssima. A agroecologia é um estilo de vida. Porque aqui, os nossos produtos aqui, não dá vontade nem de vender. Se eles tivessem como a gente, armazenava. Quando você come um alimento desse aqui, você não está só se alimentando, não. Você está também tomando um medicamento. O semidade é viável. Contanto que tenha um olhar mais definido para ele, mais próprio, com mais carinho, certo? Mas ele é viável. Nós estamos vendo aqui essa área. Então, são apenas 16 famílias que tiveram essa oportunidade de ter essa tecnologia da irrigação localizada. Outros não tiveram esse acesso ainda, não acessaram ainda. A assistência técnica, nem todos os agricultores aqui da região têm essa assessoria técnica. Então, precisa que essa tecnologia seja ampliada. Hoje, nós estamos com mais ou menos 10 meses que não chove aqui na região. Mas a pouca água que eles têm, estão produzindo, né? Produzindo as hortaliças, para alimentação, para vender na feira. E também produzindo alimento para os animais. A gente conseguiu, através de muitas capacitações, treinamentos, a gente começou a descobrir a importância de tentar sobreviver com o projetozinho de irrigação. Nisso, a gente consegue produzir alimentos para os animais e a questão da produção das hortaliças. E tudo foi a informação. A gente começamos a ter, a partir daí, uma grande consciência da importância de produzir orgânico para a saúde, para o meio ambiente, né? O ambiente também, lógico, que no momento que você faz uma aplicação de agrotóxicos na propriedade dessa, o que fica, que vai para os animais, fica envenenado e eles iam consumir e de qualquer forma vai para a mesa. E a gente, usando essa forma, a gente consegue eliminar essa parte aí e, consequentemente, ter uma vida melhor. A horta é a primeira importante porque não tem outra renda de nada aqui, de nada mesmo. Para quem não tinha nada, não tinha um ganho nenhum, aqui não tinha ganho nenhum, era um dia de serviço para aqui e para lá. Aí a gente achava que a horta era melhor. Aí as goiabas veio bem em junho, foi em julho, que a gente plantemos em julho, quer dizer que está com um ano semestre as goiabas. Aí deu a primeira safrinha, deu umas poucas. Aí quando foi agora, deu outra safra e essa semana eu tirei. A semana passada, daqueles pés de carreira, eu vendia uns 70 quilos de goiaba, fora que eu dava 3 a 1, 4 a 1, aqui que não é, já não tinha, sabe? Todo dia eu vinha aí e tirava um balde de 20 quilos cheio de goiaba. Aí eu ia para cá, eu vendia de 2,50, de 3. Eu vendia uns 70 quilos. Eu mesmo fazia tal bom. Eu passava de 15 dias para tirar um fundo de 30 sacos para ganhar 100 reais. Essa é verdade. 30 dias, né? 15 dias, 30 dias no mato para ganhar 100 reais. O réu era grande, era grande. como é que tem a história. Hoje eu estou gordo. Era mesmo. Isso aí eu faço só brincando, sentado dentro de casa. Eu produzia, digamos, 500 quilos de fumo. Mandava para lá. Lá eles, quem classificava, botava lá embaixo, de primeiro a 5. Aí ele botava o da gente de 5. Se valia 10 quanto o quilo, o primeiro, o outro baixava para 1 real. E era o que eles dissessem lá, a gente não tinha como negociar. Eles lá, quem dava o preço e quem mandava o que queria, a gente ficava devendo e era escravo assim. Cada dia a gente ficava mais devendo a ela. Cada dia, cada dia. Porque hoje, graças a Deus, nós já melhorou muito. Tem vários tipos de comida na mesa. Era dia, tem até 10 tipos de comidas. Aí comecei a negociar nas feiras, sabe? Com a verdurinha, com 100 móis, 200 móis, eu fui achando bom e hoje eu levo mil móis para uma feira. Da produção, direto para o consumo. Eu sou a consumidora contínua, todos os domingos estou aqui comprando os produtos lavados, de boa qualidade, graças a Deus, entendeu? que os produtores acreditaram e estão indo à frente. Graças a Deus, é pequena, mas já damos certo, entendeu? Graças a Deus. Tudo melhor, eu acho, que se não tem a vida dentro do começo, não tem a vida aquele negócio de inseticido, o povo até vivia mais um pouquinho, né? Você sabe que você está comendo um produto de qualidade. Você não está comendo uma fruta pensando o total do veneno que você tem dela. Botando o cheiro verde na panela, né? Porque até o cheiro é diferente. Então os outros agricultores foram se interessando porque foram vendo também a preferência da população pela produção orgânica, né? Que é a melhor qualidade de vida. Não só no financeiro, né? Mas também no aspecto da questão da saúde. Porque se a gente produz orgânico, se não tem veneno, a nossa qualidade de vida vai estar aumentando. super exploração da mão de obra versus a autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras. Pernambuco. Em Pernambuco, a monocultura da cana-de-açúcar ocupa mais de um terço de toda a área plantada com lavoura temporária. Ela está, em sua maior parte, na zona da mata, onde 0,73% dos proprietários controlam 45% da área de agricultura da região. Do outro lado, 90% dos proprietários detêm 14% da área. É uma das maiores concentrações de terra do mundo. Os trabalhadores assalariados do corte de cana lutam pelo dia em que deixarão o trabalho exaustivo e explorador para terem a sua própria terra. Na verdade, o agronegócio, ele, com todo o seu discurso de modernidade, de civilização, ele mantém relações medievais de trabalho. Haja visto o crescente número de denúncias na área de escravidão em grandes fazendas. A tendência é de piora porque, para que essas empresas continuem viáveis economicamente em um ambiente cada vez mais hostil do ponto de vista econômico, elas precisam explorar cada vez mais o trabalho. eu entrei no contrato, né, na safra, para sermei e terminei ficando por 12 anos. Até agora faz 12 anos que eu trabalho na empresa. Eu trabalhava em... no fogo, botando fogo, queimando a cana aí. Estava muito prejudicado da minha vista e até hoje estou prejudicado por causa da quintura do fogo. Eu achei assim, né, que a gente devia ganhar melhor, ter mais... ter mais coisa melhor para nós. A gente emagrece, nesse prédio a gente emagrece muito. O desgaste que a gente tem aqui não dá nem vontade da gente comer. Rendimento médio mensal dos trabalhadores e trabalhadoras temporários no corte da cana, 49% do salário mínimo. 85% não possuem carteira assinada. O artigo publicado na revista Saúde e Sociedade afirma que diariamente o trabalhador do corte da cana em média caminha 9 quilômetros, carrega 12 toneladas em monte de 15 quilos, faz 800 flexões de pernas, despende mais de 130 mil golpes de pacão, flexionando o corpo 36 mil vezes para golpear. Isso leva a uma perda diária de 8 litros de água sob os efeitos do sol forte, poeira e fuligem expelida pela cana queimada. O esforço é tamanho que o despende de energia resulta em morte dos trabalhadores ou em perda precoce da capacidade de trabalho. É uma coisa de 2 horas, 2 e meia. Aí quando saio de casa o serviço é 3 e 40, 3 e 50. Quando acaba a gente chegar no serviço é 5 horas, 5 e meia. Agora o horário de sair não tem horário certo não. Nesse trabalho acaba sem forçamento, né? Trabalha, acaba muito trabalhando nesse trabalho também. Agora se eu tivesse outra unidade, outro serviço era bom demais. Acabando corte de cana trabalha porque é o jeito meu. Se eu tivesse uma oportunidade, tivesse um pedaço de terra, uma coisa para plantar, uma coisa, claro que eu ia deixar esse serviço aqui e ia trabalhar para mim. Porque trabalhar para a pessoa tendo é muito melhor do que trabalhar aqui no corte de cana, né? Hoje o cortador de cana na verdade não deixou de ser escravo, não. Eu chamo de escravo moderno, mas quando você não escravo você é obrigado a fazer aquela produção para poder ganhar aquele dinheiro. Hoje em nosso município temos oito assentamentos pelo Inca e temos um pelo crédito fundeário. E essas famílias hoje, graças a Deus, vivem bem melhor do que o cortador de cana. Sempre planto roça, planto batata, planto macaxeira, planto uma caninha também. Aconteceu que hoje trabalha para mim para sobreviver e dedicar minha família. É melhor ser assentado do que ser empregado de patrão. Era muito drástico para os trabalhadores, além de não receber minimamente seus direitos trabalhistas e perder os empregos com o fechamento das unidades que garantiriam um pouco essa condição de sobrevivência, eles tiveram que optar e a opção que se teve na época foi de fazer esse enfrentamento, de fazer o processo de ocupação das terras. O sindicato organizou os trabalhadores e ocupou o engenho concórdia, engenho velho, engenho sítio. Todos esses eram engenhos de cana-de-açúcar e hoje dentro desses três assentamentos que eu estou citando como exemplo, você tem em média 200 famílias assentadas, que na sua grande maioria elas eram trabalhadoras dessas unidades aqui da região da zona da mata. Então isso deu uma condição favorável para que as famílias pudessem ter uma transição do assalariamento rural para a agricultura familiar no processo de reforma agrária. É um negócio familiar onde você, com seu esforço, você consegue e da sua família se manter e além de se manter abastecer também com alimento as pessoas que não têm essa condição de poder produzir. Agrofloresta. Uma maneira de fazer agricultura familiar. O Centro Sabiá iniciou o trabalho com agrofloresta há 20 anos no estado de Pernambuco na região da zona da mata. Sempre foi um desafio muito grande sensibilizar e fazer com que as pessoas, as famílias entendessem esse novo modelo de produção que pensa de uma forma diferente vê a natureza de uma forma diferente e cria outras relações com o agricultor com a família agricultora e com a sociedade. Diversidade de espécies são sistemas complexos biodiversos que têm garantido uma melhor qualidade de vida para as famílias que têm desenvolvido a agrofloresta. Quando a gente iniciou a experiência em 94 a gente partiu por aqui e nada produzia. hoje o coqueiro está com outra produção produção de jaca, produção de manga, de abacate, de cacau, tudo se produz aqui dentro e o solo está com outra situação. Porque o solo foi assassinado por um sistema de agricultura que só faz tirar sem devolver nada para o solo. esse sistema de agricultura a gente aprende tudo com a natureza. Ela vai dizer o que a gente deve fazer. Se você começa a observar você vai ter um monte de coisa, um grande aprendizado. A natureza é a principal agricultora e a principal professora. A gente tem também como um grande avanço o que acontece, por exemplo, com a minha esposa. Ela chegou até a trabalhar fora para ajudar na renda familiar. Pergunta se ela quer ir hoje. E a nossa produção praticamente passa na mão dela. O cacho de banana está lá duro e se não comer logo vai se perder, vai se estragar. Mas se chega na mão dela ganha pelo menos seis meses pela frente. Quando ela transforma num doce em calda ou quando transforma numa pasta de banana é mais importante ainda o trabalho dela do que o meu. Agrega diversidade, durabilidade e agrega valor. Estou fazendo pastel integral com recheio de repolho e o repolho com verduras refogadas. Esse beneficiamento dentro do sistema da agroforesta ele nos trouxe assim uma segurança muito grande não só para o comércio como também para a nossa família. nós somos pequenos ainda mas somos uma luz de estar preservando a natureza preservando a vida preservando coisas que o mundo precisa se despertar para isso porque a gente sabe o quanto está sofrendo de agrotóxio no mundo doenças que está trazendo pela alimentação e a gente tem a certeza que estamos sendo uma luzinha levando aí e queremos que essa luz ela se multiplique não só conosco mas com outros agricultores com outras pessoas que realmente tem a boa vida leve isso aí para frente também que a gente vê no espaço agroecológico todos os sábados pela manhã a gente sai daqui e leva para lá. a gente quando chega lá já tem cliente muitas vezes esperando às vezes até ajuda a arrumar as barracas conosco eu sempre digo a todos assim né a gente vende é preciso é lógico mas o que se passa entre a gente e os clientes é muito mais gratificante do que mesmo o dinheiro é a confiança que passa para eles e eles para a gente eu me interessei pelos produtos orgânicos pela qualidade de vida qualidade na alimentação é qualidade de vida a gente começou a ter uma resposta no nosso organismo em problemas assim que a gente tinha tipo assim eu tinha frequentes dores de cabeça não tenho mais uma folhinha orgânica aqui é muito mais barata do que o orgânico vendido nos supermercados entendeu e é mais barato do que o não orgânico também eu sou contra o atravessador e essa feirinha veio a gente comprar do próprio produtor que era o que sofria com o atravessador ele produzia e era explorado pelo atravessador além disso de ser mais saudável são considerados produtos limpos para mim é muito importante que eu estou contribuindo para a vida também das pessoas que trabalham com produtos orgânicos com agricultores eu estou contribuindo para o comércio local eu estou contribuindo para a vida delas para a agricultura familiar na medida que nós temos mais consumidores e mais produtores também orgânicos da agricultura familiar esses preços se tornam mais acessíveis não acontece porque tem uma política governamental a gente tem uma política muito ambígua no campo governamental de um lado você tem o mistério de desenvolvimento agrário que apoia agricultores familiares e você tem o mistério da agricultura que apoia essas grandes empresas se você for pensar em termos de recursos governamentais em relação que é financiado para a agricultura familiar e para as empresas agropecuárias é uma distância muito grande então eu acho que não é uma política que de fato priorize isso como uma questão importante Luta pela terra latifúndio igual a agronegócio reforma agrária igual a agricultura familiar A conquista da terra para agricultores familiares representa o primeiro passo na construção de uma vida livre em que não estão mais sujeitos aos patrões A conquista da terra se dá através da compra da ocupação de áreas de posse e muitas vezes através de duras e violentas lutas contra grilheiros e falsos proprietários O estado do Tocantins foi palco de muitos desses enfrentamentos No final da década de 90 o governo do Tocantins criou o projeto Campos Lindos e doou a terra para aliados políticos desconsiderando os antigos moradores do local Esses políticos apadrinhados pelo Siqueira Campo não tinham nenhuma relação com a produção com a agricultura mas logo em seguida negociaram os lotes para produtores exploradores de soja principalmente do sul Com isso muitas famílias que não tiveram a oportunidade de participar de uma reação de uma organização perderam o direito de continuarem trabalhando Aqui era a minha cozinha Ainda está o alicerce aqui que era uma cozinha que empurraram de trator Em Campos Lindos desde a implantação do projeto pelo governo do estado aproximadamente 400 famílias ou quase mil pessoas tiveram seus direitos de posse usurpados sendo expulsas de suas terras indo para a periferia de cidades próximas Uma roça que fizeram primeiro aqui quando me tiraram queimaram lá queimaram muito pé de fruta ficou só esse meio aqui mas tudo feito por mim meus filhos aqui era a cisterna de eu pegar a água tudo feitinho bem feitinho aqui os beijos tudo eles vieram empurraram tudo para dentro entupiram aqui que era uma água linda porque no ribeirão a gente não pode mais beber que está intoxicada as águas não é que tem plantio bem aí na beira do riacho lá esgradeia tudo e planta está lá e a gente tem receio de beber da água do ri tudo que tem aqui tem um pé de cajá ali que eu trouxe da cangada que lá é que tem cajá nativo eu trouxe a mudinha de lá a fruta plantei ali está ali já dando fruta plantado por mim a última o último que saiu daqui foi este meu mano que morava nesta casa eu saio porque estou só mas não é por vontade não não é por vontade porque nasci e me criei aqui tenho amizade no lugar e o lugar é bom assim posso dizer que não estou tendo mais condição de fazer nada aqui porque até a minha criação está morrendo eu suponho que seja de veneno na água dos fazendeiros jogam veneno também jogam de avião não é para matar a praga e então no plantio plantam com veneno também eu suponho que sim por conta disso a colheita também colhe com veneno colhe com veneno também passa o veneno para ressecar a soja e então tudo isso eu acho que prejudica o gado já está com uns 3 a 4 anos que nós não bebemos mais da água do rebeirão mandamos baixar um poço e aí a gente pega a água do poço mas não deixa também que ali na água do poço pode dar certo uma veia daquela água que vem encanada de lá quem sabe às vezes vem de lá do trio do veneno não é lá da serra a maioria dessas famílias que saíram daqui estão no município na sede do município de Campuzindo nas periferias vivendo em condições de extrema pobreza imagina uma cidade do interior uma cidade de em torno de 8 mil habitantes de uma região que se diz rica de produção agrícola em que famílias tem que se alimentar de restos de lixo segundo o levantamento da ONU em 2010 em Campos Lindos o índice de desenvolvimento humano que avalia a longevidade das pessoas o grau de escolaridade e a renda é o segundo pior do estado de Tocantins a situação de hoje ela nos apresenta novas vulnerabilidades provocadas pelas contradições do modelo de desenvolvimento de 2002 para cá e que descobrimos que o Tocantins passou a ser também um campeão dos estados que escraviza e aí trabalhamos durante três meses aí quando foi no final do serviço o homem disse que ia pagar diferente do que nós tínhamos combinado queria pagar muito menos eles estão lesando nossos direitos nós estamos debaixo de um barro de lona comendo ruim passando fome trabalhamos muito e a partir daí muita gente foi se vendo que estava sendo lesado mesmo e através até de mim muitos já foram resgatados de outros lugares região do Bico do Papagaio região onde a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais levou à conquista de terras e a implantação dos assentamentos de reforma agrária vinde meus filhos de ter se queimar segui em ordem vossas armas preparadas vossos baixados de guma importante pioneiros ó pioneiros a estrada Belém-Brasília começava a região do Bico do Papagaio ela houve uma uma grande migração de muitos nordestinos pessoas de outras regiões e com a construção da Belém-Brasília houve uma especulação das terras com a grilagem de terras nós na região do Bico do Papagaio no Tocantins que antigo norte goiano passamos por uma peleia muito grande na construção da luta pela reforma agrária e uma perca mais irreparável que tem na história da luta pela terra no Bico do Papagaio foi a perca do Padre Josimo que foi um padre um jovem que lutou e foi morto aos 33 anos de idade porque defendia os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras daquela região assim como o Padre Josimo milhares de pessoas foram assassinadas realidade que permanece até hoje na luta pela terra os agricultores a partir do apoio da CPT da igreja eles começaram a tomar consciência dos seus direitos e a partir daí culmina com a criação de sindicatos dos trabalhadores rurais e essa luta pelo acesso à terra ela se intensifica na região havendo conflitos bastante fortes a luta é pesada mas eu acho que a vitória é maior só quem sabe quanto custa a gente viver corrido através dos direitos da gente que nós temos que a terra é sempre da união da nação é só quem passou por esse sufoco cada quem tinha sua moradia aqui na região essa fazenda hoje que é só de um dono naquela época eram vários donos o latifúndio tomou as terras os pais não puderam ter o acesso de criar os filhos dentro da mesma terra onde se nasceram nosso objetivo é resgatar um pedaço de chão para nós poder produzir alimento para que o nosso filho possa não estar passando o que nós estamos passando hoje desempregado sem nenhuma renda própria porque tudo isso a gente já teve antes no passado nossos pais tiveram nossos tios e hoje a geração nova não tem essas fazendas nossas aqui são de políticos que vêm de lá comprar as terras aqui lavando o dinheiro de lá para cá entendeu e isso eu acho errado entendeu o tanto de terra que nós temos abandonado aqui perdida aqui sendo que nós temos uma quantidade de 100 terra precisando de terra para trabalhar eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir e nós estamos na luta e vamos não desistir não nós vamos manter a nossa luta aqui e vamos em frente nós temos então um lado que é o nosso time da reforma agrária da agricultura familiar dos sem terra e do nosso adversário que é o latifúndio que é esse exemplo que está aqui as fazendas né as grandes barragens o agronegócio o latifúndio avançando e a gente não pode perder de vista a luta do palio Josino a luta desses companheiros que estão nesse processo organizado que se hoje o bico do papagaio tem essa dimensão do tamanho da grandeza da agricultura familiar nessa região é devido ao nosso grande capacidade de organização né e eu pergunto para vocês é forma agrária quando já os acampados na beira da estrada eu acredito que eles estão reivindicando um direito que eles têm necessidade igual a gente teve na época anterior eu me criei só tinha mãe nós não tinha terra morava na terra de patrão mas eu me sinto feliz ter conseguido a terra ter criado meus filhos ter dado um estudo para eles são sete filhos que eu criei e graças a Deus meus filhos quase todos eles têm um endereço próprio as mulheres elas tiveram elas foram muito guerreiras nesse processo quando a polícia chegava nas comunidades os homens corria todos se escondia e as mulheres quem ficava em casa com os filhos e enfrentava a polícia enfrentava os brilheiros e nós estamos aí lutando e tudo isso que nós temos aqui é fruto de uma luta por reforma agrária renda média mensal das mulheres antes da associação regional das mulheres trabalhadoras rurais do bico do papagaio cem reais renda média mensal das mulheres depois da associação regional das mulheres trabalhadoras rurais do bico do papagaio mil reais eu acho assim uma grande conquista dos trabalhos da luta através da nossa luta nós tivemos uma grande conquista de estar aqui nessa terra que a minha mãe e meu pai lutou muito para nós estar aqui e essa luta vai ser uma coisa para sempre esse lugar aqui vai ser um lugar que nós vamos criar filhos e netos e talvez nós não vamos acabar nunca é na verdade quando eu cheguei aqui isso aqui era uma matona virgem aí eu devastei essa matona aí todinha era na expectativa de plantar era legumes arroz feijão milho mandioca essas coisas só que a área aqui eu plantei de tudo só que não deu sabe a terra é muito fraca aí eu resolvi plantar essas essas arvorezinhas assim aqui eu queria aproveitar o que tinha por causa do clima da terra né que sempre a terra dá mais o que já tem nativo né aqui eu estou vendo copaíba caca nativo nativo estou vendo louro camaru bacuri cupu aqui trabalha gente da família trabalha mulher trabalha mais gente de fora uns ajunta uma fruta outro corta outro faz guarda e ajunta todo mundo e faz três hectares de cupu hoje de bacuri está gerando em três meses o que o gado gera durante um ano mais ou menos daí né a importância dos safes aqui nessa região e da né dessa dessa questão de 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 trabalhar esses sistemas agroforestais sempre existiu dois modelos de desenvolvimento né esse preconizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais da região né que investe naquilo que é local e também eu acho que existe né um outro modelo que é preconizado pelos governos que é o que é a criação de gado né é a monocultura da teca do eucalipto que se avança muito fortemente aqui na região eles podem provocar um processo inverso que é justamente a expulsão dessas famílias que hoje estão assentadas que estão produzindo né é sair das suas terras ei não derruba essas palmeiras ei não devora os palmeirais tu já sabe que não pode derrubar precisamos preservar a riqueza natural tu já sabe que não pode derrubar precisamos preservar a riqueza natural a riqueza natural não se não se não se não se garantia da sucessão rural Rio Grande do Sul a continuidade dos jovens na propriedade é atualmente um dos grandes desafios da agricultura familiar no Rio Grande do Sul em 12% das propriedades agrícolas não há sucessor as experiências visitadas nos mostram que políticas de acesso à terra diversificação da produção e melhoria geral dos serviços públicos são fundamentais para dar condições básicas para que os jovens permaneçam no campo no Rio Grande do Sul nós temos alguns dados em relação à agricultura familiar que 43 mil propriedades não tem um jovem sucessor que é no caso um filho que vai assumir a propriedade a gente tem priorizado as famílias que tem acessado ao programa nacional de crédito fundiário porque são famílias geralmente que tem uma rentabilidade menor que a possibilidade deles permanecerem no meio rural é através do programa continua utilizando a infraestrutura dos pais num momento de uma agregação diária acho que com certeza tem que realizar valorizar a questão da agricultura familiar porque aqui gera emprego para nós para os meus filhos tem ocupação aqui enquanto na monocultura gera emprego só para alguém enquanto na realidade o dono o produtor mesmo não trabalha com essa atividade enquanto que nós aqui o meu pessoal nós a família nós fizemos o mesmo nosso serviço você é o dono do seu próprio empreendimento trabalhando no sistema familiar tu consegue baixar o teu curso de produção já que tu não depende de mão de obra de fora de terceiros sempre desde pequeno gostei de lidar com o bicho o que fez com que eu permaneça ser na atividade da arquivultura familiar isso é uma importância esses créditos para podermos adquirir o maquinário e fazer melhorias na propriedade construção de novos calpões ampliar a produção e isso tudo influenciou na permanência na propriedade e na melhorização da produção eu sou natural de pelotas no município lá da região mais sul e eu vim parar no outro município depois numa área alugada e daí depois eu passei a vir para esse município faz 10 anos atrás aí surgiu essa oportunidade dessa área aqui primeira coisa tem que fazer a limpeza porque isso era uma área com muito inclusive até era um antigo lixão e assim que teve limpa a área a gente começou a montar as estufas e começar o trabalho quem adquire a área pelo crédito fundiário ele já tem um benefício que é o pronofiar que é para no caso indicado mais para a estrutura começar a montagem então esse a gente também pode ter acesso a esse crédito nem sempre o grande produtor ele produz coisas mínimas assim como hortaliças coisas assim não é geralmente não é a tradição grandes produtores produzir essa aqui é uma plantação de pepino e salada é um sistema semi-hidropônico produzido em slab com substrato e com fertirrigação a gente resolveu em 2011 a gente fez essa estufa aqui para plantar hortaliças e eu acho que está sendo bom está dando um bom resultado a gente está diminuindo com a planta de fumo e vamos seguir nessa aí porque o grande não vai diversificar não vai produzir certos tipos de produto o grande entrou numa linha de produção em larga escala não vai de muita muita diversidade isso sai só do pequeno eu sou natural da malhada interior de passoabrado ele é natural de pinheiral interior de santa cruz do sul a gente casou vai fazer 18 anos e a gente foi morar na propriedade da terra dos pais dele no caso em pinheiral daí a gente arrendava toda a terra lá para plantar porque a gente plantava fumo era a nossa renda principal só ela era o fumo daí tinha que arrendar terra tinha que comprar lenha tinha que e ainda dar porcentagem para os pais dele daí a gente assim não achou viável aquilo para a gente não sobrava muita renda muito dinheiro daí a gente foi procurar uma área de terra para a gente primeiro a gente chegou aqui era tudo capoeirão e foi abrindo para plantar fumo porque a gente desde pequeno era o tempo dos pais sempre era fumo fumo daí chegou daí a gente sempre só que a gente sempre criava um algo a mais sabe não queria só o fumo para a nossa vida então e ela sempre um negócio de uma coisa diferente um negócio de flor ela gostava muito de flor é um trabalho a mais tu vai ter que trabalhar mais sabe até porque a mentalidade da gente foi criada voltada ao fumo daí tu sair dali tu te sente meia vezes fora do chão será que eu vou conseguir fazer será que vai ter mercado tem aquela preocupação de repente se entra uma diversificação em outros produtos a juventude de repente muda a mentalidade só que tem que ser valorizada também e aí ela continua ela fica eu também faço parte da agroindústria mulheres guerreiras aqui dessa mesma localidade que é uma associação só de mulheres 11 mulheres produz abóbora para a agroindústria que é uma cultura assim de fácil cultivo que eu consigo fazer ainda junto com as outras coisas que a gente faz daí a gente cultiva isso e também cultiva alimentos para os animais no início foi muito complicado porque o pessoal aqui da região achava que isso não ia para frente que era mais um projeto que ia acabar em um, dois meses ninguém mais ia acreditar e como é uma associação só de mulheres então muitas vezes até os próprios maridos duvidavam disso hoje em dia a gente se mantém compra os produtos paga o salário mas tem tudo mais para crescer ainda então esperamos que continue crescendo e a gente lava a gente limpa descasca a gente faz todo o processo dele aqui a gente faz conservas doce molho de tomate pasta de alho com a divulgação e nosso produto sendo muito bom sabe tendo uma qualidade então acho que o pessoal está começando a acreditar mesmo o governo tentar dar mais incentivo porque muitas vezes eles dão mas chega até um certo ponto depois não tem como continuar então acaba esbarrando nesse problema é uma das coisas que a gente viu aqui bastante da agroindústria a gente só conseguiu manter ela depois com os projetos do governo que é o PAA e a merenda escolar porque se tudo depender só de mercado é muito complicado a partir da estimativa conservadora da Unesp no Brasil há 40 milhões de hectares de terras improdutivas passíveis de desapropriação que seriam disponibilizadas para reforma agrária o que permitiria o assentamento de mais de um milhão de famílias o plano nacional de reforma agrária prevê o assentamento pela desapropriação dos latifúndios que não cumprem a função social e pela ação complementar de acesso a terra pelo programa nacional de crédito fundiário o PNCF eu vejo que a reforma agrária tem um papel fundamental da construção de uma democracia não há possibilidade no Brasil de se crescer uma democracia social se não tiver a reforma agrária o Brasil tem os maiores latifúndios que a história da humanidade já registrou eu não vejo uma outra saída para os trabalhadores do campo se não for a reforma agrária agora uma reforma agrária justa com qualidade que dê condição para o homem do campo de fato se manter gerar desenvolvimento na produção de alimentos também para a comercialização não só para a subsistência quanto custa o país a reforma agrária em virtude de um modelo que exclui mão de obra quanto custa o país gerar emprego ficar criando emprego porque a gente tem um modelo econômico que exclui emprego quer dizer isso a gente não contabiliza quanto custa o país recuperar as áreas degradadas que essas áreas que essas grandes monoculturas estão propiciantes a gente ninguém fala e além disso o processo de distribuição dessa riqueza não adianta eu ter uma atividade que me gera 5 milhões de reais em termos de estratégia econômica para o país e essas 5 milhões ficam na mão de uma pessoa ou de duas, três pessoas é realmente uma visão que nada tem a ver com a visão que os movimentos sociais tiveram quando lutaram pela terra pela reforma agrária pelo modelo de desenvolvimento onde eu trabalho a todo campo e sujeito pode ter visão própria e encaminhar uma agricultura uma forma de existência social onde as coisas se equilibram onde a natureza é respeitada vamos continuar firme nessa luta desafiando todos os limites os limites que nós temos para que a gente possa implementar um projeto onde seja incluído crianças, homens, jovens e mulheres de todas as idades para que a gente efetivamente tenha uma nação justa e igualitária onde nenhuma pessoa possa passar fome é caminhar para a verdade para a luta do camponês eu não tenho estudo meus filhos eu estou tentando ver se dou estudo para eles mas um estudo que ensina eles é caminhar na estrada que é a deles porque não adianta eles querem crescer e dizer assim eu vou ser um fazendeiro e explorar é o pai meus filhos estão chegando vou indo para a escola passa aqui apresentar meus filhos vem passa aqui vai para onde Daniela? vai para a escola vai para a escola? vem vai passando e tu Carlos vai para onde? para a escola vai aprender estudar ler tu gosta da roça? não passa para ali vem e tu está comendo um matinho? vai para a escola? tá certo vamos com Deus para a escola viu? a proposta do capitalismo do neoliberalismo já se revelou mesmo fracativa basta olhar o quadro mundial nunca o mundo foi tão rico em termos de concentração de poder econômico e nunca tão miserável como hoje 800 milhões passando fome esse é o retrato dessa globalização e não se vê sinal ali dentro de uma reversão de uma mudança a mudança é de outro rumo é em outro universo e é justamente a partir desses pequenos da pequena semente de mostarda a partir do pouco fermento que a mulher pega e põe na massa de farinha e logo aquilo cresce a partir da pequena chama que ainda fumega e pode se tornar um grande incêndio Dom Tomás Balduinho 1922-2014 Especialmente nos últimos anos conquistamos políticas públicas e programas que ajudam a agricultura familiar como a apriação do Pronaf ou o Programa de Aquisição de Alimentos do PA Programa de Merenda Escolar o PNAE e o Plano Nacional de Agroecologia dentre outras medidas estratégicas também conquistamos ações importantes voltadas ao acesso à terra como a desapropriação por interesse social e o Programa Nacional de Crédito Fundiário que é um programa complementar da reforma agrária No entanto para que a democratização da terra e o fortalecimento da agricultura familiar passe a ser de fato a estratégica centrais do desenvolvimento rural brasileiro sabemos que precisamos reforçar cada vez mais as nossas lutas e as nossas organizações por isso conclamamos a você a todos vocês trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade que na agricultura familiar na defesa do meio ambiente e na produção de alimentos saudáveis que venha junto aos povos do campo das águas e da floresta para construirmos junto um futuro melhor para brasileiros e brasileiras do campo e da cidade 2014 2014 é o ano internacional da agricultura familiar também é um ano em que a CONTAG comemora o seu 50-anário são 50 anos de luta por direitos no campo transformando o projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentado solidário em realidade venham a se juntar a nós nessa luta que libertará o campo do latifúndio da fome da exclusão e da violência do latifúndio do latifúndio da fome na façade no campo ou até a fome de mar show v latifúndio ou de marquare de marquare Sea Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto